Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Comigo, graças a Deus, tá tudo jóia. E voltamos com Elden Ring aqui, trazendo dicas, né, pra galera que tá começando, ou mesmo pra quem já tá jogando, mas não pegou as armaduras, né, que eu tô achando as mais bonitas e tal. Conforme eu vou pegando, tudo que eu vou aprendendo, eu vou fazendo vídeo pra que, sei lá, mano, quem sabe, acaba ajudando alguém, né? Peço pra vocês que já deixem aquele like matadeiro, tá? Pra auxiliar o nosso trabalho. Se ainda não for, né, um inscrito do canal, seja muito bem-vindo, participe das lives, conheça o nosso conteúdo, tá? Se você gostar, as portas estão abertas pra você. Só vem, meu, se inscreva e venha agregar com a gente. Neste vídeo, eu quero mostrar pra vocês como vocês vão conseguir a armadura, né, o traje aí completo da faca negra, né, do faca negra. Vocês estão ligados que quando a gente chega nessa localização onde a gente tá aqui, pouco antes de adentrar a terra da Malênia, né, nós temos um puzzlezinho pra fazer bem nessa direção aqui e um ser invisível aí enche o saco o tempo todo. É o faca negra, inclusive tem até mesmo cinza dele pra você pegar e tal, mas a armadura eu não sabia, fiquei sabendo há pouco tempo e agora eu vou mostrar pra vocês a localização, tá? Primeira coisa, você precisa estar aqui, velho, na região, né, de neve do jogo. Você precisa já ter aberto essa região, você já ter pego, né, aqui a... o elevador de Hodes e chegar nessa parte nova. Quando você chegar pela primeira vez na neve, você vai ter só essa parte aqui liberada. Aí você vai fazer umas questzinhas, vai pegar umas coisinhas, os medalhão, e aí você abre essa área que eu tô mostrando pra você. Bem aqui, eu vou partir desse ponto, né, que é a Ordina, Cidade Sacramental. É um ponto que tem aqui, beleza? Vocês estão vendo aqui, ó. Ok, um ponto de graça. E a gente vai partir desse ponto aqui. É bem de boa, mano, ó. Vamos seguindo aqui. Só vim quietinho. No macete do gato. E tá ali, ó. Tá vendo aquele corpo estendido? Já era, mano. É o corpo, inclusive, de quem? Olha aí. A faca negra, né? Pois é. Só pegar, mano. Capuz de faca negra. Armadura de faca negra. Manoplas. Grevas. Eu falo bota. Beleza, mano. Vamos vestir. Vamos ver qual é que é. Vamos colocar aqui. Ó, grevas de faca negra. E é leve, viu, pessoal? É uma armadura bem leve. Opa. Será que é essa aqui? Não, acho que não é essa aqui. Aqui, ó. Manoplas. Manoplas. Mano, o torso é muito lindo, cara. Beleza. E agora o capuz, né? Pronto. Pronto, 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 pronto. Galera, saca só. Mano, deixa eu até tirar o HUD aqui, mano. Porque eu sou chato. Eu gosto de ver as coisas assim. Cara. Olha que legal, velho. E tem... E... Junto do traje, né? Você tem um... É, eu acho que aqui ele tá simulando... Um pano de invisibilidade. Será que é isso? Tá vendo ali, ó? Em volta. A personagem. Tem tipo uma... Uma proteção, né? E detalhe, pessoal. Vocês estão ouvindo alguma coisa? Vocês estão ouvindo alguma coisa? Nada. Porque esse traje, ele tem a habilidade, né? Da Mocó. É sério, mano. Você não faz barulho nenhum ao caminhar. Ao correr. Ao pular. Ó. Ao rolar, você tem o barulho do impulso, mas não tem o da queda. E, ó. Tô correndo, ó. Sem som nenhum. É um traje com foco na furtividade, pelo que eu entendo aqui. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Opa. A armadura de escamas usada pelos assassinos das facas negras, forjada pra não emitir nenhum som. Tão vendo ali? Olha que irado, mano. Vestígios de poder permanecem em seu véu ocultador, que abafa os sons dos passos. Os assassinos que realizaram as ações da noite das facas negras eram todos mulheres. E dizem os rumores que elas eram numens, com ligações com a própria Marika. Mano, que foda. Então, o que torna ela, né? A ter esse som e tal, pá. É exatamente esse lance que eu falei aqui da... O manto, né? Que parece invisível. Vocês estão vendo bem o manto, hein? Cara, que parada bizarra. E da hora, né? Diferente, cara. E se eu tirar? E se eu tirar isso aqui? Ah, não. Se eu tirar... Eu acho que se eu tirar isso aqui, nada acontece. Porque ela continua ainda com o manto, tá vendo, ó? Mas eu acho que se eu tirar o manto... É, ó. Daí volta som, tá vendo? Ó, volta som normal. Então, o lance real... Mano, é muito bonito, velho. O lance realmente tá aqui, ó. Nessa peça, ó. Bacana, né? Eu achei bem diferente. Achei bem diferente. E pra esse lance de furtividade, eu achei animal. Vamos ver se é funcional, né? Tá vendo a galerinha ali, ó? Opa. Geralmente, quando você chega correndo atrás de alguém, eles te notam. Ó, a galera ali já me viu. Mas eu quero saber desses daqui, ó. Vamos chegar por trás. Vamos ver se eles vão me ouvir. É, galera. Não ouviram, não, hein? Não ouviram. Eu fui correndo. Geralmente, quando você chega correndo atrás de alguém, automaticamente eles já vêm pra cima, né, meu? Mas não foi o caso aqui, não. Pô, interessante, caras. Interessante. Na moral mesmo, eu gostei desse traje. Achei bem diferente. E eu quero saber a sua opinião. Você já conhecia? Né? Não sabia. Se não sabia, vai atrás. Cara, eu acho que vale muito a pena. Muito a pena. Mas comenta aí no vídeo, cara. Comenta aí qual a sua... Eu quero saber, né? Qual a sua opinião. Você achou interessante? Não achou? Vai buscar? Não vai? E a gente vai trocar aquelas figurinhas, beleza? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Valeu! Tchau, tchau.